Estamos falando sobre criar um sonho consciente que se manifestará e funcionará. Se você construir aquilo em sua mente, sua mente se torna milagrosa. Isso é Tantra. Há situações em que eles plantam uma semente, os tântricos, fazem com que ela cresça ali mesmo e dê frutos em questão de uma hora ou duas. Mas, existem duas dimensões da vida humana. Uma, supõe-se que o ser humano apenas seja. E é claro que existe o fazer humano. O ser humano quer fazer. Se você quiser fazer algo no mundo, quanto maior e mais vívido for seu sonho, melhor. Se você tem um sonho frágil, todos os dias ele continua mudando, então, aquilo não vai se manifestar. Portanto, quando você quer ação, você precisa de um sonho. Você ouviu aquele famoso discurso, sim, eu tenho um sonho. E isso fez tremendas coisas. Mudou toda a nação. Isso mudou completamente uma cultura, somente porque alguém tem um sonho. Então, quando se trata de ação no mundo, você precisa de um sonho. Do contrário, como? Mas nem todo mundo precisa ter um sonho. Se cada um tem seu próprio sonho privado, eles se tornarão fantasias. E vão parar em outro lugar. Um homem que é consciente deve gerar um sonho. Você quer que eu complete o sonho? Ou você já acordou? Isso acontece com sonhos, não é? Quando você está dormindo. Alguém vem e... Fim do sonho. Agora não estamos falando desses sonhos. Esses sonhos são apenas uma repetição exagerada de tantas coisas não realizadas dentro de você. A maioria dos sonhos que as pessoas têm durante a noite são apenas realidades não vividas que encontrarão todo tipo de expressões estranhas. Eles são apenas, simplesmente, pensamentos aleatórios que correm na maior parte do tempo. Existem quatro tipos diferentes de sonhos, mas uma grande parte do sonho é apenas desejo não realizado. Não estamos falando desse tipo de sonho. Estamos falando sobre criar um sonho consciente que se manifestará e funcionará. A Deve é, na verdade, um sonho. Eu a inventei. Mas ela é real. E funciona. Existe uma cultura no mundo que meio que percebeu isso corretamente. Na Índia, a expressão é sofisticada demais para as pessoas entenderem. Mas uma expressão simples foi encontrada pelo povo aborígene na Austrália. Eles se referem ao mundo e à criação do mundo como tempo de sonho. Deus sonhou isso. Não é real. Mesmo agora, Deus está sentado e sonhando tudo isso. Que vocês estejam todos sentados aqui, isso é um sonho. Não é real. É uma descrição perfeita. da criação. Muito simples, mas perfeita. Isso é o que aqui chamamos de Maya. Isso é o que a física moderna está tentando dizer a você, que a existência é relativa. É relativo a seu sonho. não você como pessoa, mas você como ser. É verdade. Portanto, se um ser cria uma forma, o sonho é uma forma por si só, se ele cria uma forma, ela se manifestará. É claro que ela precisa ter um pouco de suporte, mas uma vez que haja esse suporte, ela sempre se manifestará. toda a dimensão do Tantra é exatamente isto. No Ocidente, a palavra Tantra significa... Alguns tolos escreveram livros dizendo que Tantra significa promiscuidade desenfreada, ok? Não. Tantra significa tecnologia. A tecnologia do criar. O Tantra precisa de uma imaginação muito vívida. É assim. Você pode experimentar isso. Pode dedicar algum tempo a isso. Não arranque nada. Sente-se perto de uma árvore ou de uma folha de grama. Apenas construa vividamente a memória desta folha de grama 100% em sua mente. É preciso muito trabalho, acredite em mim. Toda a minha infância, eu apenas ficava ali sentado construindo a memória de pequenas coisas em minha mente. E apenas uma coisa, se você conseguir, eu lhe digo, a memória deste dedo mindinho, se você construí-la em sua mente, sua mente se tornará milagrosa. Quando eu digo a memória, há tantas características neste dedo mindinho. se você for micro milímetro por micro milímetro, observar cada pedaço e construir essa memória em sua mente, sua mente se torna uma possibilidade explosiva. agora, se você quiser, você pode fazer crescer um dedinho na grama? Isso é tantra. Houve situações em que eles plantaram uma semente, uma semente de manga foi plantada. Os tântricos a fazem crescer ali mesmo e dar frutos em questão de uma hora ou duas. porque é um sonho. A árvore, de qualquer forma, é um sonho. Seu corpo, de qualquer forma, é um sonho. O universo, de qualquer forma, é um sonho. Em um nível, é um sonho. É relativo. Portanto, isso é o que chamamos de Maya. Maya não significa que aquilo não existe. Sonho não significa que aquilo não existe. Não é do jeito que você pensa que é. A maneira como você está percebendo através dos seus cinco órgãos sensoriais não é assim que as coisas são. A natureza disso é diferente. Portanto, quando estou falando de coisas diferentes, pode ser que eu diga coisas diferentes. Mas elas não são diferentes. Porque você está olhando para isso com um intelecto discriminatório. Elas estão parecendo diferentes para você. Neste momento, você está sentado no chão. Você pode pensar Estou sentado aqui. A terra pensa que você é apenas um pedaço dela. Quem terá razão um dia? Neste momento, podemos dizer Não, isso não é verdade. Eu posso me levantar, posso andar, posso correr, posso pular. Mas um dia, quando ela te sugar de volta, A terra rirá de você. Portanto, é melhor esta noite você se sentar e olhar para estas três coisas. No final do dia, você se senta na sua cama E olha para como passou aquele dia inteiro desde a manhã em que você se levantou como você tem andado. Você verá 90% do tempo você é bastante estúpido. Estou sendo generoso com a porcentagem e acredite em mim. Se lhe atribuem um pequeno trabalho se apenas lhe deram uma pequena responsabilidade de repente você se torna tão importante. Você se tornou maior do que o universo de repente. Quantas vezes você se expandiu além do tamanho do universo? Se você olhar para isso você verá na maior parte do tempo você está inflado. Quantas vezes você se tornou imortal? Ou seja, você não está consciente de sua mortalidade. apenas e quantas vezes você andou por aí olhando para as pessoas e para as coisas à sua volta sem nenhum senso de envolvimento apenas três coisas. Se você prestar atenção você verá terá que rir noite adentro. Não comece a chorar. Basta aprender a rir de sua estupidez. Você verá todo o lixo que você carrega vai se transformar em esterco muito rápido e o esterco é bom para o crescimento sabe? Sim todos os dias fazendo isso você se tornará sábio acredite em mim muito sábio e eu tenho necessidade de pessoas sábias estou procurando por elas há muita coisa a ser feita não há sabedoria interior vamos cultivá-la vamos lá vamos lá Legenda Adriana Zanotto